Muito obrigado, João Pedro. Eu vou, primeiro, realmente queria agradecer todo esse painel pelo tempo que nós estávamos atrasados, recuperamos bastante e estão pedindo que a gente acelere mais ainda. Então, o que é fantástico. Ou seja, o que eles estão querendo é antecipar o painel das operadoras para realmente dar mais espaço aí, em seguida vai ter a palestra do Mauro Oliveira, do Ministério, e depois então é que teria o brunch. Então, nós vamos ter que acelerar, mas nós temos um tempo para perguntas. Eu acho que realmente é o objetivo de acelerar isso aqui, e novamente eu agradeço, é que realmente vocês possam participar. Quer dizer, não tem, eu acho que é importante que tenham perguntas, acho que todos têm perguntas, já estou vendo o braço levantado, eu vou fazer uma coisa ultra rápida, porque eu realmente estou querendo, eu vou convidar os dois consultores, o Ronaldo e o Raul Aguirre para voltar aqui, e vou começar a tomar nota dos nomes, eu vou mudar para aquela cadeira ali, que eu pensei que eu não ia ter que sentar nela. Eu vou ficar lindo, lindo ali, não estou imaginando isso aqui. Esse microfone, preciso de um microfone aqui no centro, vocês têm aí, não é? Eu vou ficar escondido, não põe luz nisso aqui não, hein? Eu fico escondido aqui. Sem luz, sem luz, sem luz aqui. A luz é deles, a luz é deles, falando sério, a luz é deles, eles são os panelistas. Eu não quero, eu queria convidar então novamente o Ronaldo, o Ronaldo, deixa eu ver se já foi ou não, já está aí, e o Raul, ainda está, Raul, Raul, senta ali também, e queria abrir as perguntas, agora eu tenho que começar a tomar nota dos nomes aqui, que tem uma porção, já viu, o Silvio foi o primeiro a levantar, mas eu até fiquei impressionado, eu pensei que você fosse perder dessa vez, Silvio. Você sempre o primeiro, você me falou ali atrás, você falou isso. Eu tenho preferência que já tenha microfone aqui. Você ganhou outro, você ganhou? Então você ganhou o de Silvio, parabéns. Pode começar. Sérgio Quiroga, da Ericsson. Eu gostaria de parabenizar meus competidores aqui, pelas apresentações, eu me confesso feliz e surpreso, principalmente porque todo mundo esqueceu do EDGE, eu não ouvi a palavra EDGE com ninguém, eu acho que eles não têm isso, mas eu queria colocar a importância do EDGE numa rede GSM e num modelo, que o tema do debate era como aperfeiçoar o modelo, queria lembrar que sem operador não tem modelo, sem operador não tem fornecedor. E o que a gente está vendo agora mesmo é que os operadores estão com dificuldade de gastar mais, não é isso? E eles já têm EDGE, eles já têm uma rede GSM pronta para ter 238 kilobits por segundo no celular das pessoas. A pergunta é para quem quiser responder, não sei se vocês vão querer, qual o comentário sobre isso? Isso aí não melhoraria um pouquinho a vida dos operadores? Deixa eu então pegar aqui, eu vou fazer o seguinte, eu gostaria realmente de ter mais perguntas do auditório, já vi que tem muita gente levantando o braço, então tá, eu queria realmente pedir duas pessoas aí que se levantem agora do lado de cá, duas pessoas que queiram falar sobre isso, por favor, na mesa. Quem quer falar sobre o EDGE? Só um? Pronto, dois. João Pedro, você primeiro. Só responder a provocação do meu amigo que deveria estar sentado aqui, que nós temos duas redes EDGE instaladas no Brasil, tá? Na CTBC e na Telemic celular, na região do Triângulo. Então, nós compartilhamos essa visão agora como um elemento realmente muito importante. É que dentro daqueles meus slides cortados, tem aquelas evoluções cheias de quadrinhos que acho que não valeria a pena, mas... Eu ia falar que EDGE é uma tecnologia interessante, principalmente quando você tem aparelho, que ela ajuda a vender o que vocês acham interessante e colocar dados na mão do usuário. Então, a Motorola tem EDGE dos dois lados, tá? Na parede e no terminal, na rede e no terminal, e é um dos jeitos de levar serviço aos usuários. Não é o único, não sei se é o que vence no futuro, mas é um dos jeitos. Ok, Silvio. Eu queria um pouco além do EDGE, falar da terceira geração. O Falco da Oi, todo mundo viu ali, foi para o jornal recentemente e disse que era uma gocura fazer a terceira geração agora, como a Anatel está querendo fazer e que o problema que a Anatel tem é só de dar umas frequências para a Vivo, que a Vivo estava precisando dessas frequências e que resolvia o problema ao invés de ir para a terceira geração. É óbvio que se a gente olhar para o modelo de negócio, nem o EDGE, nem o EVDO pegou direito ainda, não tem um modelo de negócio para fazer nesse instante. Mas se olhar que do ponto de vista de futuro, de ter uma infraestrutura, deixar para muito mais tarde, talvez seja um problema de competição para o país. Então, e aí eu queria que um dos que respondesse fosse o Marco Aurélio, por razões óbvias, o outro pode escolher, o que vocês acham da terceira geração dessa decisão da Anatel de fazer esse ano e da opinião do Falco? Então, Silvio, você já fez a pergunta, o Marco Aurélio tem que ser, o Ronaldo pediu lá, mas já que você escolheu um, também tem que dar oportunidade a mais alguém na mesa, e se é um terceiro que quiser falar, por favor, fique à vontade. Marco Aurélio. No fundo, a mensagem que eu tentei comentar, ela passa muito por isso aí. A decisão de fazer terceira geração, isso é uma decisão do investidor, mas tem que ser uma decisão objetiva. Se um investidor não quer entrar em terceira geração, eu acho que o órgão regulador não pode obrigar que ele entre em terceira geração. Mas, por outro lado, o órgão regulador tem a obrigação de permitir que quem queira entrar em terceira geração, entre em terceira geração. Isso, para mim, aí tem realmente uma decisão objetiva que o investidor tem que tomar. Então, na minha forma de ver, eu acho que é uma obrigação da Anatel, mais do que uma possibilidade, eu vejo quase como uma obrigação, ela abrir que o investidor que queira introduzir novas tecnologias, queiram fazer novos investimentos, que esses investidores o façam. Ela deve fazer isso de uma forma que não traga problema para quem não, que dê flexibilidade para quem não quer investir agora, acha que só tem condição de investir o ano que vem. Isso, realmente, o órgão regulador tem que incorporar nas suas decisões, mas ele tem a obrigação, na minha visão, de permitir que quem quer investir, invista. Isso é importante para o país, já que isso é um novo ciclo de investimento, isso abre novas oportunidades de negócio para gerador de conteúdo. Você tem toda uma indústria em volta de uma inovação tecnológica. E o órgão regulador, na minha visão, tem a obrigação de facilitar que essas coisas aconteçam. Ronaldo. Eu vou muito em cima da linha do Marco Aurélio. É exatamente isso. Eu acho que o Brasil, como signatário da OIT, onde os padrões foram estabelecidos e as regras estão claras, por que não implementar? É uma ferramenta de alta produtividade para a sociedade. Se os investidores estiverem disponíveis e dispostos a fazer investimentos para colocar a terceira geração à disposição da sociedade brasileira, a Anatel não tem o direito de impedir. Eu acho que ela tem, ao contrário, ficar ao lado e promover que esse investimento aconteça no país em benefício da sociedade brasileira. Se aqueles que não quiserem investir em 3G, a Anatel não tem por que forçá-los a fazer qualquer tipo de investimento. Mas aqueles que querem investir também não podem ser impedidos de investir nesse novo serviço, não tecnologia, mas serviço que estará sendo colocado à disposição da sociedade brasileira. Mais alguém? Rodrigo. Sim, vou fazer uma provocação também. Eu concordo integralmente tanto com o Marco quanto com o Ronaldo e fazer uma outra provocação que é, você, óbvio que a comparação não é direta e nem totalmente aplicável, mas você já imaginou que teria acontecido se há algum tempo, porque já se tivesse investido em rede analógica, a gente tivesse falado, não, não pode, o Brasil tem que esperar mais um pouquinho para investir em rede digital, porque tem muito investimento em rede analógica, isso acabou de ser implantado e assim por diante. A mesma coisa vale para outros exemplos vários. Poxa, não, não pode ter SMS porque já tem rede de pager, não pode oferecer serviço por satélite porque acabou de implantar a Bantalaga. Então, a regulamentação não pode ser restritiva de maneira nenhuma. Ela tem que ser. Ela não, não necessariamente ela precisa ser indutiva, ela precisa obrigar, como todo mundo já falou, a que alguma coisa seja feita ou impositiva, mas ela não pode ser restritiva de jeito nenhum. E acho que vale a pena lembrar também, no caso do 3G, que na prática a gente já tem hoje a possibilidade de ter um serviço 3G com a própria Vivo, com EVDO. EVDO é uma tecnologia 3G que está disponível. Então, na prática, não só ela dá opção de escolha, a possibilidade de 3G dá opção de escolha para todos os operadores, mas pode até trazer uma competição para um nicho que, eventualmente, se nada for feito, vai estar isolado com um único tipo de oferta de serviço. Ok. Eu tenho o Humberto primeiro, depois o Fonseca, você. Pode deixar, não pode acertar aqui. O Humberto estava na perna. Oi. Ah, tá. Toninho. Não, esse assunto é de uma importância tão grande que a pergunta que eu faço à mesa e aproveitando aí o Rodrigo é, de que 3G vocês estão falando? Eu acho que a pergunta é importante, porque a questão, porque se nós estamos falando, aproveitando o que o Ronaldo falou, de uma licitação daquilo que a UIT considera como 3G, que é a faixa de frequência de 2.1, nós estamos falando de uma coisa, porque é o 3G dentro de um conceito. Agora, se nós estamos falando, dentro do que o Rodrigo falou, que é VDO, é 3G, nós estamos falando de outra coisa. Então, eu acho que isto é importante, no sentido de que, se nós estamos falando de algo que pode ser feito, isso pode ser feito em 800, em 900, em 1800, em 1900, agora estamos falando daquele 3G tradicional que envolve licitação de faixa, de frequência, etc., etc., que leva as operaturas a fazer novos investimentos, novas redes, novos aparelhos, novos dispositivos, nós estamos falando de outro. Se vocês quiserem comentar esse assunto, eu acho que é importante. Marco Aurélio, você pediu aqui, não sei se mais alguém na mesa aí quer falar também. Pedir, Tony. Eu queria fazer uma correção, quer dizer, não uma correção, uma contribuição. Nós estamos falando, efetivamente, de 3G, que a UIT considera como 3G. E aí eu não vou entrar em muito detalhe, é só você entrar na página da UIT e ver que ela considera EVDO como 3G, sem sombra de dúvida. Mas não vou entrar nessa discussão. A minha colocação aqui é, efetivamente, que eu acho que a Anatel tem obrigação de colocar em licitação as novas faixas, as faixas de frequência que ela reservou para tecnologias compatíveis com o IMT 2000, que é assim que reza a legislação. Isso é importante para o país, para entrar um novo ciclo de desenvolvimento. E aí, quem quiser, faça o que as operadoras que ganham essa licitação, que usem essas frequências como a lei permite. Ou seja, use tecnologias compatíveis com o IMT 2000, seja ela UMTS, seja ela CDMA, seja o que for. Mas o importante é que a Anatel abra essas frequências à licitação. Ok, deixa eu ler aqui, porque eu estou vendo, eu tenho o Humberto primeiro, depois o Fonseca, o Carlos Rocha aqui, tenho você lá, e depois é que eu tenho você, Mário, só para ficar registrado aqui. E não sei, por causa do tempo aqui, que estão me apertando, se eu vou conseguir mais do que isso, não. Humberto. Bom, eu não vou falar sobre 3G. Eu queria voltar ao tema do seminário. E eu queria fazer uma pergunta para o Aguirre. E a minha pergunta é como consumidor. Eu escutei algumas pinceladas sobre consumidor nesse painel, mas acho que a gente tem que olhar um pouco mais o consumidor. E muitas das coisas de convergência que foram faladas, etc., elas vão muito para o consumidor classe A e B. E o consumidor classe A e B, o que ele faz? Primeiro, ele quer qualidade de serviço, também foi muito pouco falado nesse painel todo, e ele quer qualidade de serviço, por exemplo, ter conta única, ter um camarada só, a Tatiana dele lá, a Tatiana eletrônica dele. Isso é um ponto, então, quer dizer, ele quer qualidade de serviço e nós estamos esquecendo de perguntar para ele o que ele quer. O exemplo do Ludgero ontem foi exemplar. Ele falou sobre o CSP. Eu queria fazer uma pergunta à plateia, aqui como usuário. Eu garanto que todo mundo vai dizer, eu não quero no meu celular selecionar o código de operadora, gente. Eu não consigo fazer o recall, etc., etc. Então, eu acho que quando você vai para um novo patamar de regulação, eu acho que a gente também tem que olhar um pouco o lado do operador, o lado do consumidor. Obviamente, a gente tem que também pensar em universalização, pensar em toda a inclusão social, digital, etc. Mas eu só escutei aqui coisas voltadas para consumidor A e B e sem escutar muito o que ele quer. Ok? Por favor, Raul. Acho que voltamos ao velho, velhíssimo paradigma e um dos mais simples e mais bonitos que existem, que é oferta e demanda. Supply and demand. Certo? E até pegando um gancho com o caso da 3G, é uma simples questão de oferta e demanda. A oferta que está lá, ok. Será que a demanda vai estar? Doutor regulador, não tem porquê impedir, certamente. Indo a questão do consumidor, acho que você mesmo deu um pouco da resposta. O que nós todos queremos como consumidores? Melhores serviços, maior qualidade. E eu acho que o Pedro apontou de novo o ponto de equilíbrio entre oferta e demanda. Será que queremos pagar mais por serviços que fundamentalmente já existem? E estamos pagando mais por features adicionais a esses serviços. Poder ver o jogo de futebol da Alemanha daqui a, em vez de ter que acabarmos todo mundo correndo, ou ver ele daqui a 45 minutos em delay, pode ter muito valor? Ou pode ter nada de valor? Porque todo mundo quer ver o jogo a vivo. Então, o Yester Davidio, com todo carinho e respeito, nesse caso não ia funcionar. Não queria o Yester Davidio, queria o Right Now Video. Então, para mim, a grande questão é ainda a questão da valoração econômica que essa qualidade e esses maiores serviços podem trazer. Eu tendo a concordar muito com a linha que o Pedro anunciou e como consumidor, não me fica nada claro que eu estaria disposto a pagar significativamente mais por serviços que, na verdade, também são decorrência de uma evolução tecnológica e de que hoje essa tecnologia permite fazer muito mais coisas para as operadoras. E caso queira ser cobrado um premium, entra-se num espaço de solução. Caso não queira ser cobrado num premium, entra-se num outro espaço de solução que é Value for Money. E os clientes A e B, a experiência mostra que tem segmentos que não se preocupam muito, mas tem segmentos que são conscientes de Value for Money, que é diferente de ficar regulando a conta, mas a pessoa é muito consciente do valor que quer pelo dinheiro que paga. Raul, eu queria só comentar em cima disso, aproveitar uma brechinha, de estar com o microfone antes que vocês, mas eu acho que essa questão do, a questão do consumo de você, agora me escapou a cabeça, vou passar a pergunta para o Fonseca, depois eu falo. Está ali, está ali. Obrigado. Alô. Para efeito de gravação, João Carlos Fonseca, da Telebrasil. Essa baía aqui, ela tem uma química realmente muito especial. Há 30 anos atrás, para os novinhos que estão aqui, estava se discutindo sabe o quê? Um pouco lá em Salvador mesmo, se devia ser computação eletrônica, semi-eletrônica ou digital. E era o famoso problema das CPIs. Então, novamente, eu acho que esse painel aqui é histórico, porque ele está fazendo, marcando algo de muito importante. inclusive com aspectos sobre a regulamentação. Parabéns a todos, em especial a você, Ronaldo. Muito bom o que você falou aí. E a minha pergunta, vão me odiar os caras, que eu estou fazendo a pergunta para eles, que é o Zé Geraldo de Almeida, da Motorola. O Zé vai me odiar pelo seguinte, eu adorei o que você escreveu. O governo tem que manter o equilíbrio regulamentar, tem que ter competência em dispositivos, competência em tecnologia IP, adaptar tecnologias nas cidades locais. Bom, aí, então, eu pergunto a você, em termos de dispositivos, o que você acha da TV digital? E a outra perguntinha que me ocorreu aqui é o seguinte, gente, vai ter 3G pré-pago ou não? Muito obrigado. Sabe você, cara. A pergunta era, o que a gente acha da TV digital? Então, a pergunta era, o que a gente acha da TV digital? Como terminal. Eu não sou a pessoa mais equipada para falar da TV digital, não é a minha área da Motorola e não está no meu radar screen agora, não estou vendo isso acontecer. Eu talvez me remeta ao que o Canho falou, perguntar para os clientes. Eu acho que perguntar para os clientes não é o modelo correto. E vou voltar para a história da Anatel. Num mercado estável, num mercado funcionando, numa economia de mercado, o modelo correto é você não pergunta, você oferece. Coisas que têm chance de sobrevivência, sobrevivem por si só. O mercado acaba decidindo, e deixando, e essas tecnologias sobrevivem. O regulador não deve impedir que tecnologia chegue ao usuário. Ele deve garantir que algumas tecnologias que não chegariam a uma faixa social, cheguem. Então, se a TV digital é possível, e há quem acredite que tenha mercado, ela deve ser implementada. E o mercado decide. A gente viu algumas coisas interessantes. Uma foi na primeira apresentação do Michael, em que eu achei que as pessoas iam tratar disso depois, mas disse que a única aplicação que realmente pegou, e que é aquilo, era a application, é voz. A gente viu um monte de tecnologia, mas o que dá dinheiro no negócio é voz. Aí vimos falar de serviços e tal, e foi interessante falar do consumidor, que eu estava aqui incomodado, porque também ninguém falou do que o consumidor quer. E no nosso setor, nós temos dentro do setor, um exemplo de tremendo sucesso, que é o celular pré-pago. E no celular pré-pago, existe um modelo de negócio extremamente interessante, que é quem dá dinheiro para a operadora, não é o consumidor. A parcela de receita gerada pelo consumidor, não é a parcela relevante para que o negócio se torne rentável. Num outro negócio parecido com o nosso, que a gente também viu o Benetton mostrando aqui para a gente ontem, tem uma montanha de dinheiro gerada por propaganda. É um negócio robusto, existe, as empresas põem um monte de dinheiro. E eu fico imaginando o seguinte, se no caso da celular, tem um dispositivo, ele não é banda larga, o Ed, ninguém usa Ed ainda, não é o 3G que vai fazer o negócio. O que gerou 80 milhões de celulares que nós estamos chegando, e 80% da planta pré-paga, não foi a banda larga, foi a aplicação que é voz, porque as pessoas sabem usar a voz. Por que que no setor fixo, ninguém oferece um device que permita às operadoras oferecer múltiplas formas de tarifação, reversa, como acontece no celular, que permita às operadoras vender propaganda para os anunciantes, esteja ele assistindo TV, esteja ele navegando na internet, vendo um DVD e usando banda estreita, porque a infraestrutura que existe é banda estreita. E o que as operadoras querem é maximizar o investimento que elas já fizeram e aumentar o valor das suas ações. Eu sou acionista de operador, não quero que ela invista mais comprando uma nova tecnologia, que diga-se passagem, não vi ninguém mostrar que tem um tremendo negócio rentável em algum lugar usando 3G. Isso não existe. Isso é um desejo. Então, se eu sou acionista de operador, eu quero mais receita, com a infraestrutura que eu já tenho, mais serviço do meu consumidor se entrando em voz e sacando receita de outros segmentos para fazer tarifação reversa. Por que as empresas que fornecem equipamentos para as operadoras não olham para aquilo que elas gostariam de receber como produto, para prestar aquele serviço que os consumidores gostariam de receber como serviço, mantendo a operadora rentável? Quem pediu aí? Pedro. Carlinhos, segundo round da nossa conversa. Sem dúvida, eu acho que, se você fazer um paralelo entre o mundo celular, que você usou como um exemplo de muita propriedade, o papel do terminal e o papel, vamos dizer assim, de billing, e, de certa forma, o papel do pré-pago, são fundamentais para a mudança da indústria. Mas você sabe melhor do que eu que o caminho que a nossa indústria vê no fixo é muito diferente. E você também sabe que o terminal, de certa forma, ele é um ônus também para a operadora fixa, ou, desculpa, para a operadora móvel. Grande parte do custo de investimento hoje, não necessariamente na rede, mas é no subsídio do handset, como uma forma de retação de clientes. Então, eu não tenho tanta certeza se a transposição desse modelo, no modelo de terminal na fixa, ele necessariamente diminuiria os investimentos das operadoras, e, se não, aumentaria o investimento, onde esse tipo de subsídio também começasse a acontecer. Não descarto, ou seja, modelos de pré-pago como PCs, a gente começou a ver agora na mídia, Microsoft só lendo alguns testes, os CPS, de certa forma, que vão no cliente, eles não deixam de ser algum tipo de device que tem um papel muito parecido, e a gente começa também a ver exercícios, quando eu mencionei um pouco de controle de um lado para o outro, um dos elementos que está subentendido ali é billing. Talvez o exemplo mais bem sucedido, que a gente falou muito no passado, há uns 3, 4 anos atrás, na explosão de internet móvel, era o da Docomore, no Japão. O iMode, no final do dia, apesar de ser um ambiente muito diferente do nosso, muito controlado, um padrão próprio, um dos grandes atributos que eles tinham é um sistema de billing, onde eles conseguiam agregar um valor na cadeia, de ajudar com que terceiros, em um ambiente controlado, diferente do nosso, está certo, mas que pudessem, em um ambiente fácil, o usuário comprar esse serviço. Então, acho que, por um lado, certamente, essa parte de billing, de compra reversa, e o modelo pré-pago, certamente, ajudaria muito o lado fixo. Já a questão do device, talvez ainda fique um pouco dividido, porque eu acho que, no mercado que a gente está, seria um item de custo a mais, e essa desvinculação que tem na fixa, talvez seja mais saudável do que no mercado móvel. Talvez seria um retrocesso para ver. Ok, tem mais dois pedidos aqui, e também, Barbosa, 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 aqui, aqui, esquerda, aqui, desculpe, não, eu estou com o microfone, faz tempo, deixa eu fazer, é rápida a minha pergunta, é o loja da Motorola, inicialmente para o Ronaldo, você comentou, em relação à licença única, ontem a gente também ouviu um pouco, mas faltou detalhe, na realidade, uma coisa que para mim fica a dúvida, é como você consegue equacionar em serviços celulares a questão da frequência, porque do lado fixo, uma licença única me parece bem viável, ou facilmente implementável, a partir do momento que você não tem a questão de alocação, de por onde você vai passar um duto, se você vai ou não, se o outro já passou, ou qual que vai utilizar. No caso do celular, como você equaciona? Porque eu imagino, quando você fala licença única, alguém que vai poder operar. serviços que hoje são considerados fixos, com serviços que são móveis também, ou celulares, e que precisam então de uma alocação de frequência. Bom, eu vou dar duas respostas. Uma resposta é a técnica sobre o uso do espectro. Sobre o uso do espectro, não existe problema para você acomodar quem quiser. É só questão política de designação que faixa de frequência vai ser utilizada. E você consegue acomodar qualquer aplicação móvel no espectro existente. É uma decisão meramente política. Por exemplo, nós temos bandas hoje que são utilizadas para a televisão aberta. Bandas extras poderiam ser designadas para serviços móveis. Por quê? Porque com a entrada de televisão, televisão digital, o espectro vai ser multiplicado por quatro, pelo menos. Então, há uma enorme possibilidade de se utilizar bandas de frequência que hoje são utilizadas, bandas de 6 MHz, que são utilizadas hoje para a transmissão unidirecional de televisão para serem utilizadas por serviços móveis de qualquer tipo de aplicação. Então, o espectro não é um limitador. Esse tipo de problema não deve acontecer. Existe o aspecto regulador, ou seja, como regular uma licença onde você, na minha versão, inclusive, não é só serviço fixo imóvel, inclui rádio difusão também. A licença única seria uma licença tão abrangente que a rádio difusão estaria incluída nela. Quem decidiria que parte do serviço iria prestar seria o operador. Quem está investindo é que vai dizer eu tenho uma licença única, mas vou focar nesse ponto aqui que é o meu core business. E vou, como acessório a esse core business, fornecer outros tipos de serviço que a minha licença permite que eu faça. O que varia na licença única são as obrigações que cada prestador de serviço, ou seja, cada tipo de segmento de serviço deve ter que cumprir. Então, essas obrigações é que variam a licença única. Se você vai prestar serviço de rádio difusão, você estará sujeito às obrigações do serviço de rádio difusão. Se você vai prestar serviço de telecomunicações móveis, você estará submetido às obrigações da prestadora de serviço móvel, às fixas também. Mas a licença seria a única, dando a você a liberdade de você integrar diversos serviços que estão hoje artificialmente separados. E você pode prestar à sociedade um enorme serviço de agregação de valor, que a sociedade vai se beneficiar desses diversos meios de comunicação para, com certeza, ter serviços melhores e mais baratos. Barbosa, desculpe, é só o seguinte, se nós não encerrarmos agora, o último painel vai ficar absolutamente inviável. Está certo? Então, eu vou pedir desculpas aos dois que ficaram. Por mais interessante que seja, e por mais admiração que eu tenha pela participação de todos, é que eu vou coordenar o último painel e já tinha comprimido o tempo e nós estouramos 17 minutos no horário combinado para o final desse painel. Pois não. seis minutos. Uma questão de ordem. Eu acho que o plenário é soberano, então, ele precisa decidir se ele quer continuar ou quer ver o jogo. Eu acho que nós devemos saber ver isso. Quem quer continuar ou quem quer ver o jogo? Vou fazer uma votação democraticamente. Quem quer continuar com o painel, por favor, levante a mão. Bom, vamos ver aqueles que são da coluna do MEI. Quem quer encerrar o painel para ver o jogo, levanta a mão. Agora faz a pergunta complementar. Quem quer manter o partido? Cadê o Iabrude? Iabrude? Cadê o Iabrude? Por favor. Olha, eu acho que o jogo é extremamente importante, mas esse painel é muito mais importante que o jogo. Esse jogo não é definitivo, então, nós temos que prosseguir aqui. Ok? Está de acordo? Por favor, o senhor prosseguir com o seu painel. Faça, obrigado. Obrigado. Bem, é, exatamente. Próximo inscrito ali, desculpa. Sem pergunta de discurso, Eduardo Fadanelli da Nera, e mudando totalmente o foco e voltando para o painel. internet nas escolas, o Jatobá mostrou alguma coisa, eu acho que é uma realidade brasileira, nós temos 5 mil municípios que não tem nada e eu acho que isso é básico, internet nas escolas é básico. A gente está falando de consumidor A e B, nós temos que achar uma equação para tentar ter, não lucro, mas usar todos os fundos parados, mas eu gostaria de uma opinião, a Colômbia está fazendo internet nas escolas via satélite, o México está fazendo internet nas escolas via satélite, nós temos vários países hoje na América Central fazendo internet nas escolas e aqui nós não temos nada. Eu acho que se o governo não está fazendo, esse fórum aqui, dentro desse painel, tem que mostrar alguma solução, alguma ideia, se nós estamos tentando aperfeiçoar o modelo. Eu gostaria de algum comentário. Wilson, quer mais? Tem que ter pelo menos os dois do painel para essa provocação tão... Só comentando um pouco, a ICM tem uma experiência piloto que nós estamos fazendo, acho que é só levar tecnologia, isso nós estamos fazendo dentro de projetos de universalização, isso não tem dúvida, a Telemar, vamos dizer, com uma infraestrutura para levar agora internet em duas mil escolas em localidades muito pior que Barreirinhas, como a gente comentou, nós estamos fazendo uma experiência piloto em uma escola na periferia de Brasília, que, ou seja, é todo o environment desde treinar os professores para que usam a tecnologia, de como nós vamos criar a educação assistida para esses professores à distância e como nós vamos fazer que exista um esquema de inclusão digital em comunidades carentes. Sem esse aspecto sociológico, complementando a tecnologia, eu acho que não funciona. Essa experiência, nós temos um ano rodando em Brasília, ela parte desde a formação de pessoal até como nós vamos customizar os programas dos alunos. e envolve até educação infantil mesmo, alfabetização. Acho que responde isso e acho que aí o aspecto regulador do órgão foi de fazer universalização, ela está acontecendo e até o final do ano podemos começar a colher os frutos disso. Concretamente falando. Vou te dar a resposta depois, Carlos, mas, Mário, sua vez. Obrigado. Uma afirmação com relação a 3G, porque todo mundo sabe que estou envolvido com esse assunto e depois a pergunta. Com relação a 3G, o problema é que há parte do mercado querendo a 3G e parte não. E o problema é equilibrar essas duas coisas. Do jeito que a Anatel está colocando, vai se gerar um leilão e esse leilão vai tirar o mercado da racionalidade. Então, a grande pergunta é como é que conseguimos resolver essa equação sem tirar o mercado da racionalidade. E não está havendo abertura para discutir esse tema. Essa é a questão central. A Anatel, como no caso CSP, no passado, ela não discute o assunto. Existe apenas emissão de julgamentos, mas não há uma discussão. e o que nós estamos querendo, onde nós queremos chegar, é uma discussão aberta e clara que concilia todos os interesses envolvidos. Com relação à pergunta e voltando ao painel, eu acho que ficou bastante claro que a indústria mostrou que o caminho é convergência. Do outro lado, eu acho que o Ronaldo colocou de uma forma muito boa que grande parte dos problemas resolvemos por regulamentos, mas existem problemas que pegam na lei. mas mudar a lei por seu lado tem toda uma dinâmica própria. Então, eu gostaria que o Ronaldo rapidamente comentasse como é que ele vê essa dinâmica da mudança da lei ao mesmo tempo que ocorre esse fenômeno da convergência no plano da tecnologia. Será que aqui tem algum timing crítico aqui na mudança ou não? Mário, com certeza existe um timing e esse timing nós já estamos vivenciando a necessidade do processo. A primeira coisa, uma lei, uma lei para ser uma lei bem elaborada, uma lei que atenda ao interesse social, ela precisa ter espírito, ou seja, ela precisa ter objetivos muito claros, ela tem que ter uma direção muito definida, tem que ter um interesse político muito bem definido no futuro. Escrever a lei é uma coisa muito simples, não é difícil. Se você tiver o espírito da lei e esse espírito da lei geralmente é expresso na sua exposição de motivos, se esse espírito da lei está muito claro, a lei é fácil de ser escrita. O que eu levanto é o seguinte, não devemos mexer em nenhuma lei antes de termos uma definição clara de como o espírito vai ser. Eu levantei aqui, mostrei que nós temos 170 projetos de lei que interferem no funcionamento de telecomunicações que estão ativos hoje no Congresso. Na hora que você disser, vamos mudar a LGT, tudo isso é incorporado ao processo de mudança. Se você pretende mudar duas vírgulas, você pode acabar mudando a lei inteira. O risco que eu vejo é exatamente de um instrumento que funciona, que está funcionando, possa ser desvirtuado por um interesse intermediário. eu acho que nós devemos deixar tudo como está, com as imperfeições que temos hoje, e vamos trabalhar juntos em formar um modelo de futuro onde os objetivos sejam muito claros e muito debatidos. A sociedade precisa participar através de todas as suas representações para dizer exatamente o que quer. E a LGT tem um defeito gravíssimo, que ninguém falou, ela é operativa. Ela não, ela tinha que ser operativa na época de Constituição, porque grande parte dela fala de privatização do sistema telebrais. Então, tem uma parte da lei hoje que já perdeu a sua funcionalidade, ela não existe mais, ela se extinguiu por já ter acontecido todo o processo de privatização. Então, ela precisa, a nova lei, ela precisa ser muito fundamentada em princípios e pouca em operacionalização. A operacionalização tem que ser efetivada pelo órgão regulador e cada vez menos, mas tem que ser feita por ele. Então, a lei tem que trazer todos esses princípios. Eu ouso dizer a você que nós já perdemos o tempo de início desse processo. Nós já deveríamos ter começado a um processo de discussão. E me assustou, lamentavelmente, o André não está aqui, mas me assustou o André falar que estão propondo fazer uma nova lei de comunicação de massa. E dissociada do resto. Eu não consigo conceber que nesse momento da vida do mundo se possa pensar nas coisas divergentes. Elas têm que ser convergentes. Por isso é que eu acho que nós temos que atuar junto a todos aqueles que nós conhecemos. A Telebrasil vai ter uma função importantíssima de levar à Câmara e levar aos órgãos do Executivo as ideias e os conceitos que aqui estão sendo discutidos para que nós sejamos chamados de forma direta ou indireta para participarmos desse processo. Ele não pode ficar solto e muito menos sujeito a ideias de cabeças pequenas ou de poucas cabeças. Temos que ter todos participando para poder ajudar a que esse processo caminhe. Não por isso... Bem, era o último, era o Mário, acho que o encerramento do Ronaldo foi excelente, eu acho que você expressou o sentimento do plenário realmente de todos os presentes aqui, queria mais uma salva de palmas para o painel e muito obrigado a vocês pelo tempo. Aplausos. 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 Aplausos.